Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir o escaravelho de prata Que é um amuleto que faz com que os inimigos dropem itens mais fáceis Tipo espadas, por exemplo, que vocês queiram apanhar Qualquer coisa, ou fato também, ou a roupa do inimigo que vocês queiram apanhar Qualquer coisa eles dropam mais fácil, beleza? Então é assim galera, vamos olhar aqui pro mapa Vocês vão precisar de vir aqui nesse elevador Aqui, mas vocês precisam ir pra uma parte secreta desse elevador E pra isso vocês vão precisar de dois itens O primeiro vai estar aqui em cima Naquele castelo lá em cima E o segundo vai estar nessa localização por aqui por baixo Vocês fazem viagem rápida pra cá e vão vindo pra aqui Galera, se não tiver na descrição o vídeo de como vocês ponham esses dois itens secretos Me fala que eu ponho pra vocês na descrição do vídeo, beleza? Então é assim galera, quando vocês chegarem aqui no elevador de Hodes Que é essa parte aqui Vocês vão ter a opção de trocar de amuleto Foi o que eu fiz ali, troquei Trocando de amuleto, vocês vão pra parte secreta de Hodes Apareceu ali uma animação, eu retirei, cortei e vamos avançar Aqui nessa parte secreta, eu digo novamente galera, vocês precisam de dois amuletos pra poder chegar aqui nessa parte Vai estar na descrição, se não tiver me peçam o que eu ponho na descrição pra vocês, beleza? É o caminho oculto para a árvore sacra Então é assim, chegando aqui, vocês vão ver que vai ser bem legal Eu nem vou adiantar o vídeo porque tá pertinho e vai ser bem legal aqui pra vocês Então é assim galera, vocês vão continuar por aqui A gente vai virar aqui à esquerda Tem esse cara aqui, vou passar direto dele Esses caras todos, vocês vão cair aqui Bem legal, se vocês forem por lado, vocês caem, vocês morrem Aqui vocês vão ter Essa parede E ali vocês vão ter o baú Nesse baú que vocês vão encontrar o amuleto De boas Então é isso aí rapaziada, eu vou nessa Quero agradecer a vocês por ter assistido Quero pedir os likes e comentários de vocês Esse amuleto agora vocês equipam E quando vocês estiverem farmando alguma espada Alguma roupa Seja o que for, vocês põem ele que o inimigo vai dropar bem mais fácil Beleza? E é isso aí, eu vou nessa Valeu, falou Fui Fui